Ele não é impossível, não é perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo, já pode alcançar O namorado do mundo, não é aquele porcento, não é perfeito Mas aquele porcento é vagabundo, aquele porcento é vagabundo Já pode alcançar, só por cento Eu olho em porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se eu achar lá Eu quero um chocolate sem capdão, o meu problema sempre foi pegado Eu ligo no fim de ano, me chego lá no ano Eu ligo no fim de ano, me chego lá na praia A saudade do seu beijo, dá tudo a mais e mais Eu ligo no fim de ano, me chego lá no fim de ano Eu namorado do mundo, não é perfeito, mas aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo, já pode alcançar Eu namorado do mundo, não é aquele porcento é vagabundo Aquele porcento é vagabundo, já pode alcançar Não é aquele porcento é vagabundo, já pode alcançar A saudade do sua beijo, dá tudo a mais Eu ligo no fim de ano, me chego lá no fim de ano, me chego lá no fim de ano Mas aquele concerto é vagabundo, só papo e elas não são São por cento, e elas não são E elas não são Goiânia, eu gosto mais de barulho Obrigado! Ooooooooooooooooooo! Belute Marquinhos! Oi Sorocca! Marquinhos! Você já está aí Sorocca? Pega a carregada, pega a carregada Eu não aguentei gente, agora o teto de som vai ter que ser bom Porque eu estou aqui na churrasqueira Imagina se esse trem vai apitar ou não Segura as pontas aí Marquinhos, eu estou bem na frente da caixa Já está aí Sorocca, não aguentou Eu saiba que eu não aguentei né Cadê? Cadê as picanhas? Traz uma aí, tá fechada. Os caras ficam soltando perfume de carne ainda. Não, não aguentei. Eu vim aqui comer um churrasquinho aqui com os meninos do Santa Bárbara. Dá uma olhada. Manda um negócio pra nós. Eu sei que você gosta, Fernandinho. Eu sei que você gosta, Marquinhos Felipe. Gosto muito. Mas nada combina... Só vê aqui, ó. Mas nada combina mais que uma picanhinha. Viu uma picanhinha aqui? Parecendo o programa da Rafa da Santa Bárbara. Nada combina mais do que o modão de viola. Dá um cifre, né, gente? Vamos relembrar dos lendas. As lendas vivas da música, certamente. Eu vou cantar com vocês, Saró. E você? Para aqui, Marquinhos. Mas fica aqui só cheirando, né? Vou chegar mais perto pra ver se eu consigo chegar no seu tom, tá? Mas só fica cheirando aqui, Zé Senhor. Esta longa estrada da vida Loucurei que não posso parar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dormitou Minhas vistas me escureceram E o final da corrida chegou Faz barulho para as lendas da música, certamente. Faz barulho para as lendas da música, certamente. Este é um exemplo da vida Para quem não quer correr Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo secou e estrada E o cansaço me convidou Minhas pistas se escureceram E o final de corrida chegou